Você está procurando notícias, análises, informação e a opinião de quem realmente entende do que está falando? Então desligue agora. Agora. Você vai ouvir podcast Desinformação com Arthur Petri e Tiago Carvalho. Muito bom dia pra você que está ouvindo Desinformação desta quarta-feira, dia sete de agosto de dois mil e vinte e quatro. Eu sou Arthur Petri. Tiago Carvalho. Estamos aí no meio da semana pra você aqui no sacocheio.tv barra live. Bom, é isso aí. Estamos aqui, são nove e dois. Estamos ao vivo no sacocheio.tv. Você que estiver vendo esse vídeo no YouTube ou no Spotify, saiba que nós não produzimos nada pro YouTube ou pro Spotify. Apenas alguns cortes e o compacto do programa estão aí nessas plataformas. O programa completo está no sacocheio.tv. Então você acessa aí o sacocheio.tv. Você vai ter acesso aos programas completos, ao arquivo dos programas também. Você pode ouvir qualquer programa de qualquer época. Só que o mais importante é que você vai nos ajudar a nos manter independentes aqui na internet, tá bom? O Desinformação, ele é financiado pelos ouvintes desde 2019, que é o ano que esse programa começou. E ele só está aqui até hoje por causa dessas pessoas. Então se junte a elas lá no sacocheio.tv e garanta que nós possamos continuar ao vivo aqui toda segunda e quarta e que a gente possa mudar de estúdio em breve pra fazer um negócio bem mais legal e mais profissional, tá bom? Então acessa aí o sacocheio.tv e nos ajude. Agora sim. Bom, temos um momento KTO agora, muito importante. Inacreditável. Inacreditável aqui no nosso programa. Com 30 mangos no jogo que era Flamengo? Quem? Brasil e Espanha. Ah, Brasil e Espanha. Semifinal da Olimpíada, Caio Delacqua vai anunciar agora o que que ele conseguiu fazer ontem no final da tarde. Cara, eu estava assistindo o jogo do Brasil e Espanha e aí a Espanha estava atacando. No comecinho do jogo, até tomar aquele gol contra lá, a Espanha estava atacando e eu falei Ah, vou ver quanto é que está a odd aqui. Vou apostar na Espanha. Só que aí a Espanha tomou o gol no momento que eu estava ligando o PC para apostar. E a odd da Espanha e do Brasil, mesmo o Brasil ganhando ali com aquele gol contra, estava meio igual assim. Eu fiquei analisando assim, eu fiquei brincando ali naquele resultado ali, correto, para ver qual odd estava pagando mais. Acho que eu vou botar um 4x2. 4x2 Brasil aqui, vou botar um 4x2. De leve. Se eu botar 100 reais, quanto é que dá? Dava 11.500. Eu falei, ah não, 100 reais é demais para botar na aposta aqui. Eu vou botar 30. Botei 30 pila. Cara, isso era Deus te iluminando. 30 reais, botei 30 reais. 30 reais virou 4.530 reais. Inacreditável. Isso é incrível. Caio de Láqua. 4.500 reais com 30 pila. 4.500 reais. Graças às meninas do Brasil. Então você pensa muito bem antes de ser machista da próxima vez, quando a gente for falar mal das meninas aqui do Brasil. Então além de pegar o dinheiro da KTO, que eles pagam nós, o Caio pegou mais um pouco hoje. Pegou 4.500. Sabia o adiantamento. Pelamos os suecos. Pelamos os suecos. Pera aí, pera aí. Não, a hora que saiu o gol. A hora que saiu, estava 4x1. E outra coisa. Saiu o gol de 91, né? O 2 do 4x2. Foi tipo assim, 15 minutos de acréscimo. E aí estava 4x1. Tava 3x1, acho que saiu 2 gols no acréscimo. Coisa assim. Cara, a hora que saiu 4x2, bicho. E não tinha VAR, não tinha porra nenhuma. Era porra, era eu e meu gato. Já sacou, já sacou, Caio? Pro Nubank? Nossa, saquei na hora. Tá aqui, tá na tela. Comprovante aqui, ó. Tá na hora. Caiu na hora. 4.530 reais. Hoje nós vamos almoçar todo mundo no Madeira de novo. Hoje é na minha conta. Na conta de Cadellac. Hoje é Ribs on the Barbie, cara. Quem vai comer. Pô, e o último, o gol da Espanha, o 4x2, foi muito no final. Foi, foi nos acréscimos ali, foi no finalzinho. Tudo cagado, né? Bola na área, bate, rebate. É, foi isso. Caralho. E sabe outra coisa? É que eu botei 50 pila na KTO e... Depositou 50 pila. Eu depositei 50 pila na KTO e aí 30 foi pra essa aposta que eu acertei e aí ficou 20. Falei, acho que eu vou botar num 3x1 aqui. E posso falar uma coisa que um ouvinte, o Thiago aqui, o meu chará, falou aqui, que isso tem um significado. Porque a tua vida quando mudou de repórter maçarico, o início disso foi cobrindo Copa Feminina. E agora, o futebol feminino te deu mais coisa. O futebol feminino mudou minha vida, né, cara? Tu tem que cobrir futebol feminino. E aí ficou 20 reais, aí eu falei assim, ah, eu vou botar num 3x1 aqui. E aí a hora que o jogo tava 3x1, tá, puta que pariu, faz um gol, faz um gol, Brasil, só pra não ficar puto por causa daquele resultado que eu ia botar e não botei. E aí fez 4x1. E aí deu chance, né, de fazer meu resultado. E aí dá aquele gol, puta que pariu, cara. E o final demorou pra terminar também, né? O árbitro enrolou. Enrolou? Ah, o árbitro, não sei. Nossa senhora! Enrolou pra caralho. Que desespero, porque eu mandei no grupo, eu falei assim, eu vou mandar depois que der o resultado, depois que acabar o jogo. Pra não zicar. E aí deu 15 minutos de jogo lá, de acréscimo, eu mandei no grupo e o jogo não acabar. Eu falei, puta que pariu, agora me empilei. Ah, você mandou antes de acabar? Mandei de acabar, naquela hora que ela começou a segurar a árbitro lá. 15 minutos de acréscimo? Que doideira. Por que o futebol tem essas porras agora? É porque agora eles estão, tem um cronômetro que pausa. Entendi. Sempre que a bola para e um que é corrido. Não, é bom a intuição do juiz. É, aí no final do jogo eles veem a diferença e dá o que deu. Tipo o jogo da Libertadores, lembra? Os argentinos fazendo cera, 30 minutos no jogo. Dá 3 minutos, é cássimo. Ao invés de dar 2 minutos, eles dá 3. 2,5. No máximo 4. 4.530 reais o Caio ganhou na KT1, então. Ontem de tarde, então se você quiser também. Uma geladeira nova. Tentar. Dá as boas, preta. Uma bela geladeira. Preta. Ia tirar do bolso pra comprar a geladeira, não. Agora é patrocínio na KT1. Porque também tem outra coisa. Essa grana aí, eu fiquei... Eu vou guardar essa grana aí, eu vou botar junto lá na minha porpança lá? Ou eu vou torrar num brinquedo novo? Ou aposto na final agora? É, também tem essa. Mas agora eu tô entre... Puta, você deu uma puta ideia. Play 5? Mas eu tô entre Play 5, PC Gamer e uma Brastemp nova. Mas que eu vou torrar essa grana em alguma coisa, eu vou. Acho que essas escolhas dependem da fase da vida que você tá, né? É. É. A minha geladeira lá, ela tá com um puta de um barulho. Então eu acho que vai acabar sendo uma geladeira nova. Mas então, se você estiver na fase molecote... Ah, é Play 5. Você está César ou Meninote? Não, eu tô meio César ultimamente. Você tá amadurecendo ou você tá um moleque ainda? Porque se você tá um moleque ainda, a geladeira velha, fazendo barulho, não é um problema. Você bota um PC Gamer... Bota um fone. Bota um fone. Antirruído. No LoL, é, antirruído. Foda-se, compra um fonezão. Agora, se você está um rapaz, um homenzinho... É, eu não teria vindo aqui hoje. É... Não, o que passou na minha cabeça? Eu, com o coração partido, o que deu de vontade de ir no tchuteiro ontem? Coração partido e dinheiro no bolso. É, 4.500. É, dá pra... Dá pra curar um trauma, né? Eu fecho um ônibus de cara pra ir no casarão, pô. Dá pra recuperar um coraçãozinho com 4.500. Você sai do casarão com uma van cheia, né? É. Contrata limousine pra te levar até lá. Eu faço caravana casarão. Tem aquelas limousines em São Paulo, já viu? Às vezes você tá passando por aí, tem uma limousine do nada no meio da rua. Com um neon embaixo, assim. Contrata uma daquelas, né? E enche de... Pô, você pode fazer tipo um... Cirurgias de coração. Um tipo Pânico Delivery. Um Delacqua Delivery. Você aluga... Quanto é que é pra alugar uma van, será? Numa noite? Uma van? Você aluga você... Depende do que tem dentro da van. Você lê dan. E aí você vai nas baladas de São Paulo, pegando os bêbados, levando ele em casa. E filmando o trajeto. Puta, isso seria bom, hein? Lembra do Pânico Delivery? É bom demais, cara. É, você pode reinvestir na sua carreira também. E tinha as paniquetes que ficavam dentro da van e os bebassas ficavam lá tentando passar a mão. Tentando analisar as paniquetes. Agora eu acho que o jogo bom pra postar aí é a disputa do bronze. Espanha e Alemanha, né? Que vai ser... O que você acha que vai dar? Eu acho que vai dar bastante gol. Isso. É isso que eu acho. O negócio de ser um 4x1, 3x1, alguma coisa assim. Futebol de mulher, né? Sempre dá uns 8x7. Foi isso que eu considerei um 4x2. Eu jamais botaria um 4x2 no São Paulo e Flamengo. Mas aí o sueco da Cateu cagou nessa, né? Ele achou que era futebol masculino. Pra dar essa odd toda pra 4x2 aí. Ele não tava vendo futebol feminino. Os placar bizarro, tipo 7x6. Tinha que pagar nada de odd. É, gol. Que é o mais provável. 1x0 paga um milhão de odd. Inclusive o gol contra no futebol feminino tem que pagar muito pouco, né? É muito provável. Todo jogo tem um gol contra. É. Nesse teve. Né? Tem o primeiro gol. A goleira foi chutar pra frente e bateu na zagueira. Chutou na zagueira. Bateu na tacane. Ela deu um bico na canela da zagueira e a bola entrou. O gol contra tem que estar naquela odd de número, né? Quantos gol contras vai ter na quarta? É, tipo quantos escanteios. Exatamente quantos gols contra. Mais de dois e meio. Eu desafio qualquer um a achar um jogo com mais de três gols no futebol feminino que não tenha sido pelas costas da lateral ali, o lançamento. Ah, mas é Reinaldo no Grêmio. Mesma coisa. Então, é isso aí. Cara, de futebol masculino, se você pegar cem jogos aleatórios, brasileirão, campeonato alemão, caralho, qualquer campeonato, qualquer liga do mundo, quantos desses cem jogos que vão dar 4x2? Nenhum, provavelmente. É difícil. Foi muita cagada. É acertar isso aí, tá? Foi cagada pra caralho. Mas agora não entra nessa do... Separa 30 pila e vai jogando 30 pila. Ah, ok, 30 pila. Mas não enlouquece. Você ganhou 4.530. É, já veio com o troco certo, né? É, pega os 30 ali, pega o 500, fica com 4 mil. Não, não, não. Não pega 500 e brinca. De 30 em 30. Não, mas isso aqui... Esse dinheiro não existe, ele não existe. Você pode fazer o que você quiser com ele. Não, exatamente, por isso que eu vou torrar esse dinheiro. Não torra, não. Não, eu vou torrar numa geladeira nova. Pega 4 mil, compra a geladeira e os outros 530 você vai brincando. Geladeira que você vai lá. Não, o problema é que 530 já é demais porque eu aposto. Eu botei 50 pila na Catea, ontem já era demais porque eu aposto. Tipo assim, o que eu aposto normalmente é vintão. Então, se com 50 você fez isso, imagina com 500. Imagina com a poupança inteira. É o raciocínio do cara que pede tudo, né? Não, na hora foi foda, na hora que entrou a grana. Saquei na minha conta, fiquei, puta, agora eu virei um viciado. Agora acabou a minha vida. Agora eu senti, Aguirre. É assim que começa. É o primeiro tiro do cara. Agora eu tenho a justificativa baseada na realidade, que eu devo continuar a apostar. Tem a prova empírica, né? Eu tenho a... Revista Nature. É. Revisada por Paris, que somos nós agora que estamos vendo o experimento acontecer. Aquela geladeira que você vem com um copo assim, ó, e só aperta assim na porta o negocinho e cai gelo já. Putz, isso aí é bom de fazer, cara. Cai gelo. Porque aquele gostinho de... Água. Gostinho de geladeira mesmo. É. Tem um gosto que é só de geladeira. Mas dá pra comprar uma geladeira e um Play 5 com 4.500 hoje. Dá não. Dá. Geladeira de 2.000, é aquelas ruim. Não, a boa é de 5. A geladeira boa é de 6 pau. Não, mas aí também... 5 pau, a preta. Duas portas. A mãe cabe lá? Duas portas? Duas portas assim não cabe. Tem uma que eu tô vendo que é a Brastemp de 375 litros. Só que aí tem uma coisa, eu também não uso muita geladeira. Aí eu fiquei, será que eu vou sustentar mais geladeira? Fica só um queijo aberto, né? É, fica só um queijo aberto. E umas latas de cerveja. E o resto de um suco de uva, né? Esputar a geladeira do Caio. Esputar a sardinha. Aquele queijo que o cara não quer embalar. E umas marmitas assim. E fica entrando ar, né? Aí vai te secar. Seca, seca. O cara vai fazer um sanduíche, corta a parte que tá dura e pega só o meio que tá molinho ainda. Maravilhoso. Aquela meia embalagem de patinho da Swift. Bom, então se você quiser ficar rico aí também, agora nós temos uma prova de que isso pode acontecer. Não é mais contra a lei falar que você pode comprar uma geladeira com a KTO. Nós temos a prova na nossa tela aqui. Então você acessa aí kto.com. Usa o nosso cupom de bônus DESINFO. Você vai ganhar 20% de bônus no seu primeiro depósito. Que é o suficiente pra você pegar 30 pila ali e jogar na final da Copa do Mundo. Na Copa do Mundo não é. É a Olimpíada Feminina. O cara é logo que vai cravar agora a final. A final, Brasil e Estados Unidos, vai dar 3x1 o Brasil. 3x1 o Brasil. O Brasil tá com aquela confiança da Alemanha. Porque o Brasil ganhou do campeão do mundo lá, né? A Espanha é a atual campeã. O Brasil tá com confiança e vai ganhar de 3x1. Tem uma coisa que eu não sei. O futebol masculino só pode convocar até 21 anos, né? ESPN. 23. Querido ESPN. Fala de novo. Futebol masculino é 23, né? 23 e 3 acima de 23. Mas o futebol feminino pode qualquer coisa. Qualquer coisa. Vamos botar um dinossauro lá. Que coisa estranha. Que não dá pra fazer uma seleção só de menos de 23. Não tem jogadora. Se fizer essa regra. Mas é só o futebol que tem essa regra. Nenhum outro tem essa regra. Sim. Vôlei, sei lá... O tiro alvo foi um tiozinho grisalho. Mas... Da Turquia. Ah, aquele lá que atirou com a mão no bolso? É, e não foi com aqueles óculos que tem um monte de coisa. Eu sou um cara qualquer. Eu sou um cara de óculos tipo de miopia, óculos normal. Um turco. Com a barriguinha mesmo de chope assim. Aí levantou a arminha e ganhou prata. Que foda-se. O que tem que acertar? É um alvo ou é um disco? O que é? Eu acho que é um alvo. Alvo na parede, né? É tipo o dardo. É. Não é aquele que sai um disco, o tiro no prato, né? Podia ter dado. Tiro no prato. Já deu um tiro no prato, Tiago? Porra. Eu dava tiro no celular. Se tiro no prato fosse um esporte olímpico. Já viu aquele meme? Tinha duas medalhas aqui nesse estúdio aqui agora. No prato requer muito comprometimento. Você tem que estar na casa de um drogado. Aham. Porque tipo assim, tiro no prato na casa da minha mãe não dá. Minha mãe, na minha própria casa, eu não vou fazer isso. Eu não vou ficar com um prato de cocaína na mesa. Então assim, tiro no prato é um esporte que só dá pra fazer num lugar que barra pesada, né? Tiro no prato, tiro no espelho. Agora, o tiro no celular... Ah, o tiro no celular. É o portátil, né? Você para em algum lugar... Mobile. Aqui, ó. Se o tiro no celular fosse uma modalidade olímpica, o lugar onde a prova acontece tem que ser um banheiro, né? Um banheirão gigantesco, assim. E sem muito lugar pra você botar a chave, botar as coisas, né? Você tem que arrumar, tipo, jeitos criativos de... Em cima do espelho. É, exato. Ó, temos opiniões viadas aqui no grupo. Mas tem um cara que trouxe uma notícia de última hora aqui. Mastral morreu. Aqui, ó. Will MDC. Obrigado pela notícia. Deixa eu relatar aqui a minha opinião viada do Rafael Lima. Única coisa que pega mal nesse rolê é ficar falando de aposta. Imagina o quanto o Caio não gastou já nessa porcaria de Cateó. Com certeza, menos de 4.500, querido. Tá no lucro. Cara, aqui não é pra você não, tá? Aqui a gente fala de tiro. Aqui a gente fala de aposta. A gente fala de busas. A gente fala de churrasco, de futebol. É, não é porque seu pai virou mendigo porque apostou. É. Você vai encher o saco aqui. Vai assistir uma coisa mais leve. Vai assistir um casete, um Luiz. Rafael Lima, né? Rafael Lima, né? Tinha que ser, né? O Rafael Lima que não tem ideia de Cateó. Nome de chato. Todo Rafael Lima é chato. Acho que você errou o seu entretenimento, Rafael Lima. Caramba, mas que bicha, hein? Eu não consigo imaginar. Você tem uma bandeira da Palestina depois do seu nome? Porra, vai tomar no cu, cara. Olha, é que ele não vai entender que o motivo pelo qual mulheres não dão pra ele é por causa disso. Por causa dessa mentalidade. E por que você usa vocabulários como pega mal? Nesse rolê. E rolê. Isso aqui não é um rolê, não, tá? Não, não é um rolê. Isso aqui é um estilo de vida, tá bom? E quem é homem não tem nada que pega mal, não. Não chama nada que eu faça de rolê. Pelo amor de Deus, cara. Eu coço o meu saco e boto a minha mão no nariz e cheiro. Enquanto eu corto a mão. Fazer propaganda de casa de aposta, eu idiota. Eu coço com o cheiro. Não tem nada que... Eu coço com uma mão e aposto com a outra, seu filho da puta. Quem é hétero não tem nada que pega mal. Eu posso chegar aqui com um livro de pinga, beber, eu vou pra minha casa, pago minhas coisas. Tipo assim, pega mal o caralho. Da onde que surgiu tanto viado no Saco Cheio TV, hein? Pegou mal, hein? Isso aí pega mal, tá? A única coisa que pega mal. Os caras falam de tudo que tem no mundo. Qualquer bosta que aparece, a gente fala mal, mas o que pega mal é KTO. Vai pro caralho. Vai tomar no teu gosto. Sua camisa pegou mal hoje, viu? Tem dedos de gente morta, Petri. Pegou mal, tá? Isso pega mal. Olha só. O que que é pega mal? O que que é pega mal? Na verdade ele tá dizendo assim, eu desaprovo isso que você tá fazendo. O rei do mundo, só que se ele falar literalmente o que ele tá sentindo, que é isso, vai ficar ridículo. Então ele usa essa porra, justifica, pegou mal, tá? Vai se fuder. Se você tivesse no caso é TV, eu até entenderia você falar que algo pegou mal. Mas aqui nada pega mal aqui, cara. Olha o Rafael Lima. Ele continuou. Mais opiniões viadas do Rafael Lima aqui, ó. Por favor. Vão chupar as bolas da KTO. Super correto isso, hein? Ah, eles pagam a gente. Por isso que a gente chupa. Eu sou uma prostituta, meu amigo. Se essa grana entrasse no seu bolso, você também não tá me enchendo o saco. E a gente tá esperando mais patrocínios de coisas assim, desse tipo. Nós queremos patrocínios de... Fatal Model. Charuto, Fatal Model. Pô, a gente mostrou um cara dando o cu na segunda-feira aqui no programa. É, não foi e não pegou mal. O cara dando a bunda, pegando no pau. Sem censura. O cara dando a lustrada na caceta do cara e sentando em cima depois. O pastor comendo o fiel da igreja dele, porra. Mas a única coisa que pega mal é fazer merchan de aposta. É. É uma coisa que é pra você, que você bota dez pilas ali e se diverte, ou viado do caralho. O que esse cara faz? É porque essa bicha aí, ela entende que pra você jogar na... Pra você fazer a aposta, tem que botar mil reais. É, é isso que ele acha. Tem que botar dinheiro pra caralho. Não é botar vintinho ali num São Paulo e Vasco e fazer uma brincadeirinha. É, é que isso aqui é brazuca que não tá acostumado a jogar com moderação e se divertir. Esse é o cara que toma quinze latas de cerveja. Ele não sabe beber duas. Ele não consegue se controlar. Ele vê gente falando de abó, não consegue se controlar. Ele tem que escrever. Você acha que ele tem controle das emoções dele? Ele não tem. Ele vai ver um jogo ali, Flamengo e Fluminense, e ele vai botar o dinheiro da família inteira. Esse viado do caralho. Que isso? Bom, mudando de assunto, mensagens maravilhosas aqui. O Gustavo Terra falou o seguinte. Coração partido mais dinheiro igual insanidades. Semana passada recebi minhas férias. Férias. Um prostitã. Tomei uma garrafa de uísque. Que é uma prostituta grande, né? Uma prostitã. Um titã, né? Semana passada recebi minhas férias. A loucura, encomendei outras cinco pela Amazon. O cara já encomendou cinco... Não cinco prostitãs. Tãs. Rapos de uísque. Ou uísque é... Tomei uma... Tomei uma... Tomei um pedaço. Tomei uma... Tomei uma... Tomei uma... Eu vou... 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 Eu vou...